Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez na capital mineira, isso mesmo, estamos em Belo Horizonte e eu quero mostrar para vocês um ponto turístico aqui em Belo Horizonte muito famoso e de graça, né, que vocês conseguem fazer sem gastar nada, que é a Praça Israel Pinheiro, mais conhecida como Praça do Papa. O nome Praça do Papa se deve a uma visita que o Papa João Paulo II fez aqui na capital mineira em 1980. Ele esteve aqui nessa praça e foi carinhosamente apelidado aí de Praça do Papa por conta da visita dele. A Praça do Papa fica aqui no Parque Mangabeiras, né, no bairro Mangabeiras, que é um dos bairros mais altos daqui de Belo Horizonte. Estamos a mais ou menos 1.100 metros de altitude e logo ao lado aqui da Serra do Curral. E olhando aqui de baixo para cima, né, é um lugar bonito, tem uma cruz, tem uma estrutura de ferro ali. A gente consegue ver a Serra do Curral logo lá atrás. Mas o segredo mesmo está subir aqui as escadarias e ter a vista que nós vamos ter agora. E na minha opinião, esse é um dos projetos que nós vamos ter agora. pontos altos, literalmente, da visita, né, desse ponto turístico que é vir ver a cidade de Belo Horizonte de forma panorâmica. Gente, ali fica cheio de turista direto tirando fotos porque a vista realmente é muito bonita. E subindo a rua ali da Praça do Papa tem algumas placas informando que para cima fica o Parque das Mangabeiras. Então, se você sobe um pouquinho ali, você já encontra a portaria aqui do Parque das Mangabeiras. Inclusive, aqui tem estacionamento. Você não paga nada pelo estacionamento e também não paga nada para a entrada aqui no parque, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando a gente chega próximo à portaria aqui do parque, nós podemos encontrar que existem três roteiros que podem ser feitos, na verdade poderiam ser feitos aqui dentro do parque. Por que poderiam ser feitos? Desses três roteiros, o único roteiro que está funcionando é o roteiro do sol. Os demais roteiros estão com maior parte da área interditada para a revitalização da prefeitura e diz que isso já tem um tempo e a prefeitura ainda não revitalizou. Então, aqui a gente vai conseguir fazer aqui, entrando ali na portaria, a Praça das Águas, o Circuito dos Brinquedos das Crianças. Tem um local de piquenique logo ali embaixo e subir para o Mirante também. Para poder visitar o Mirante, nós temos duas opções. Ou a gente sobe a pé cerca de 1.300 metros de caminhada, ou a gente sobe de ônibus, que é um ônibus disponibilizado pelo parque. Esse ônibus passa de hora em hora, o parque funciona das 8 às 18, então a cada uma hora passa esse ônibus para poder subir. O mesmo acontece na hora de descer. Então, se você subir e quiser descer no ônibus, você tem que aguardar mais uma hora para o próximo ônibus descer e voltar aqui para a portaria. O parque funciona de terça a domingo. Então, fiquem atentos aí, porque se você vier na segunda-feira, vai encontrar aqui as portas fechadas. Acabamos de descer aqui do ônibus, ele volta só daqui uma hora. E agora a gente ainda tem uma pequena caminhadinha aqui, uma trilhinha de terra, para poder acabar de chegar ali no Mirante. A vista aqui do Mirante é ainda mais alta do que a vista da Praça do Papa, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês venham fazer esse tour aqui em Belo Horizonte. E se inscreve aqui no canal se você ainda não for um inscrito, deixa seu like para ajudar a gente. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho